Oi gente, tudo bem? Eu sou a Kalin de Braga do projeto Histórias da Kali e estou aqui no blog Maria Babona para dar uma dica de leitura para os pequenos. Bom, esse aqui é o livro Como Ser um Detetive, da editora Salamandra, inspirado no Sherlock Holmes, do Sir Conan Doyle. É um livro muito especial porque além da leitura da história que as crianças vão poder treinar, tem também atividades muito bacanas. Os pequenininhos talvez precisem da ajuda dos adultos, mas as maiorzinhas vão aproveitar muito. Eu explico para vocês. É um livro que além das histórias propõe várias atividades. Logo na primeira página a gente tem um captador de impressões digitais, um envelope com cartinha, um guia completo de como ser um detetive e aqui dentro vem até um periscópio que as crianças podem montar com a lente e tudo. Olha só que bacana. O caso, o crime dessa história é o sumiço de um quadro de um museu, mas as crianças têm dicas de como resolver a cada página um enigma, o que torna o livro ainda mais especial. A gente tem informações sobre o famoso personagem da literatura e do cinema, o Sherlock Holmes, sobre a cena do crime que cada um dos pequenos vai poder investigar e, claro, muita interação com os pop-ups, que não usam só a visão, mas também o tato nessa missão. Ela só termina nas últimas páginas do livro e por isso pode ser compartilhado com os amigos, com os primos na escola. Tenho certeza que a criança que tiver um exemplar desse na mão vai curtir demais. Na minha pesquisa rápida pela internet, o valor desse livro está em R$64,00, mas eu tenho certeza que vale o investimento. Se as crianças gostariam muito da história, a gente pode até combinar uma contação de histórias aí na sua casa. Entre em contato comigo pela fanpage do Facebook Kali Braga ou pela minha página oficial calindibraga.com.br. Não esquece de compartilhar o post aqui do blog e me dizer se gostou da ideia, se tem alguma crítica para a gente conversar. É isso, gente! Muito obrigada e até a próxima! Tchau!